Agora eu quero chamar a sua atenção para acompanhar aí uma reportagem super bacana que a Tati Simon, né, preparou a respeito de um trabalho que vem sendo feito na Unidade de Saúde do bairro Santa Rita, aqui em Três Lagos, que bacana, hein? É em prol de ajudar os idosos a se lembrarem, olha só, de tomar os remédios nos horários certinhos. Confira! A embalagem de papelão que iria para o lixo tem um novo destino na Unidade de Saúde do Santa Rita, em Três Lagoas. E vai de lixo comum a caixinha de remédio direto para a casa de aproximadamente 30 moradores do bairro. A caixinha é completamente personalizada, ganha cores, desenhos e até legendas. De um jeito bastante didático, a caixinha instrui o paciente a tomar cada medicamento no horário correto. A iniciativa partiu da farmacêutica da Unidade Bruna Rigache de Souza, que observou que alguns pacientes, principalmente os idosos, acabavam se esquecendo de tomar os remédios direitinho. Essa ideia, na verdade, surgiu quando eu percebi a dificuldade dos pacientes, muitas vezes, em tomar os medicamentos no horário correto. Muitos acabavam esquecendo de tomar os medicamentos. Eu realizei algumas visitas com a equipe de saúde, nas casas, com os agentes de saúde. E eu percebi que muitos deles guardavam os medicamentos todos misturados, acabavam sobrando os medicamentos porque eles não se lembravam de tomar no horário correto. E muitos acabavam tomando o medicamento em outro horário que não era o que deveriam tomar. Principalmente os idosos, que geralmente utilizam quatro, cinco ou mais medicamentos. Então, realmente é difícil. Muitos deles, às vezes, também apresentam dificuldade de leitura ou de visão. Então, a caixinha tem aqueles desenhos que vão também auxiliar a identificar o horário de se tomar o medicamento. Foi pensando justamente nesses pacientes, os mais esquecidinhos, que aqui a Unidade de Saúde do Santa Rita desenvolveu uma estratégia. O morador chega na Unidade de Saúde, entra e vai direto ali para o posto da farmácia, onde é entregue uma caixinha como esta e que está sinalizado o horário do café da manhã, do almoço e do jantar. O horário para cada um dos medicamentos ao longo do dia. A dona Jailza, por exemplo, veio buscar os medicamentos do pai dela, que tem 77 anos, e aceitou levá-los dentro de uma caixinha como essa. Para isso, a farmacêutica passou todas as instruções. Bom, Jailza, esses daqui são os medicamentos do seu pai. É importante que você fale para ele que ele não pode parar esses medicamentos, porque são medicamentos contínuos. Então, por exemplo, esse aqui é para o coração, a losartana é para a pressão, e esse daqui é o medicamento da tireoide. Então, ele não pode parar de tomar os medicamentos. E também é importante ele tomar nos horários corretos. Aí eu fiz essa caixinha aqui para ajudar ele a se lembrar de tomar e tomar o medicamento no horário correto. Então, no caso aqui, o da tireoide, ele vai tomar aqui de manhã, em jejum, antes do café da manhã. E aí, logo depois do café, ele vai tomar a losartana, que é para a pressão. E também aqui a anifedipina, que é para o coração. E à noite, ele vai voltar aqui a tomar o medicamento aqui para o coração. Toma quando quer. O losartana, ele toma certinho, ele nunca esquece, não. Mas esses outros, ele começa a tomar, depois ele fala, ah, não está valendo nada com coisas que ele é médico para saber. É um idoso teimoso. Aí tem que estar sempre vigilante, sempre idiota. Eu sempre fico no pé dele, que é eu que levo ele em todos os médicos. Mas é teimoso, só toma quando quer. Ele toma um tempo, depois fala, não vou tomar isso mais não. Aí para. Aí, quando eu venho na médica, eu falo, ó, ele parou de tomar por conta própria. Ela fala que não pode, mas vai fazer o quê? E essas caixinhas aqui, faz tempo que a senhora pega ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. A senhora acha que vai ajudar? Eu acho que sim. Vai fazer ele lembrar mais facilmente? Aham, vai. Mas agora está certinho, explicadinho, o dia e a hora, vai dar certo. Vai, se Deus quiser. Eu vou pegar no pé dele. E o seu Valmir, que trata da hipertensão e do diabetes. Ele leva dentro da caixinha os remédios suficientes para o mês todo. Agora fica mais fácil e mais bem, né? A ideia é simples, barata e qualquer pessoa é capaz de fazer e, inclusive, de doar aos postos de saúde. O morador que tiver interesse pode customizar e entregar diretamente na farmácia da unidade de saúde. É aquela história. Gentileza gera mais gentileza. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto